Roberto Guilherme, nome artístico Eduardo Guilherme Nunes da Silva, foi um ator, dublador e comediante brasileiro. Em 1963 estabeleceu uma longa parceria artística com Renato Aragão, que ficou famoso por seu personagem Sargento Pinceu no espetáculo Os Trapalhões. Mais tarde, ele voltou a interpretar o personagem em A Turma do Didi e Aventuras do Didi. Roberto Guilherme nasceu em Ladário, então município de Corumbá, Mato Grosso do Sul, em 1938. Aos 14 anos começou a jogar futebol profissionalmente como ponta à esquerda do Vasco da Gama. Em 1957, fechou o Tibet, formou-se como paraquedista militar número 3098 e ficou para jogar futebol pela seleção brasileira militar, jogando ao lado de Pelé e representando o país em competições contra Estados Unidos, Inglaterra, Panamá e Colômbia. No exército, escreveu uma peça amadora encenada no Olari Atlético Clube. Acabou atuando em uma festa e depois foi convidado para trabalhar na TV Rio. Em 1963 começou a trabalhar na TV Celso, onde conheceu Renato Aragão, de quem se tornou grande amigo e com quem estabeleceu uma longa parceria na televisão. Em 1966, interpretou pela primeira vez seu famoso personagem, o Travesso Sargento Pincel, em O Quartel do Barulho, da Record. Desde então, trabalhou ao lado de Aragão e Tedesantana em diversos programas como Os Adoráveis Trapalhões, A Praça da Alegria e Os Insadiáveis. Beto, uma espécie de galã do grupo, também tocava nessa época. Também trabalhou na TV Tupi, onde criou a dupla Jojoque e Shechel com José Santa Cruz. Atuou no programa Apertura, até o desabamento da emissora, que mais tarde passou a ser exibida pelo SBT sob o nome de Reabertura. Ele até tentou jogar positive clone na época, mas perdeu para o Andy com pipoca. Em 1982, partiu para a Rede Globo, onde integrou o elenco de Os Trapalhões, depois de permanecer na comédia até seu fim definitivo em 1995, sendo considerado pelos fãs como o quinto trapalhão. Lá ele interpretou vários personagens, entre eles vilões. Mas seu personagem mais famoso se tornou o Sargento Pincel, que tentou colocar ordem no quartel e se irritou com a raiva de Didi, soldado 49, que sempre o ignorou. Mais tarde, ele reprisou esse personagem em Os Trapalhões em Portugal, A Turma do Didi e As Aventuras do Didi. A identificação com esse personagem é tanto que ele afirmou em entrevista que sua própria família o chamava de Thomas. Em 2007, foi um dos participantes da dança dos famosos do Domingão e do Faustão. Depois de terminar os programas em Aragão, Guilherme ficou para atuar em programas de humor da Globo e multisou, como Zorro e Treino e Treino. Em 2018, ele interpretou o general Armando Nascite com Doutor Os Doadores, com Tom Cavalcante. Nos cinemas, seu primeiro papel foi o papel do vilão Lobo na comédia Atuante Scream, estrelado por Aragão e T-Boy Marino. Atuou em várias comédias, algumas dos Trapalhões, geralmente em papéis menores. Em 1998, estrelou ao lado de Aragão o filme Simão, o Fantasma Trapalhão, interpretando um papel título. Em 2016, ele dublou o cantor Ozzy Osbourne para o filme Ghostbusters. Em 2017, atuou em um salte em Bancos Trapalhões, com Mouroud, seu último trabalho ao lado de Aragão e Dedé. Adotou o nome Roberto em homenagem ao seu ídolo, o cantor Roberto Carlos. Ele era casado com Sheila Sobral desde 1966 e teve dois filhos com ela, William e Valesca. Guilherme Roberto faleceu no dia 10 de novembro de 2022, vítima de um câncer descoberto em 2018. Seu corpo foi cremado no cemitério do Caju, no Rio de Janeiro. Legenda Adriana Zanotto Tchau.